Provérbios 19. A sabedoria de viver bem. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo de lábios perversos. Não é bom ter anseio sem conhecimento, muito menos ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que distorce o seu caminho, mas o seu coração se irá contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará impune, e aquele que profere mentiras não sairá livre. Muitos adunam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais o evitarão os seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontre em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo, quem retém o entendimento próspera. A testemunha falsa não ficará impune, e aquele que profere mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. O discernimento do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o indolente passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança, mas não deseje causar a morte dele. O homem irascível precisa do castigo, ou pior e você terá que fazê-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e no fim, você será sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que as pessoas desejam é o amor leal, melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida, quem teme a ele passa a noite satisfeito, sem que o mal o toque. O preguiçoso mete a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-la à boca. Açoite o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência, repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. Quem rouba o pai e expulsa a mãe é filho que causa vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha perversa zomba da justiça, e a boca dos ímpios engole iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos.